Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês várias novidades, coisas diferentes aqui no canal porque eu recebi uma caixa bem grande da Magali, então deixa já eu deixar um beijo bem grande pra ela. Um beijo pra você, Magali. Ela me mandou um e-mail dizendo que tava com vários perfumes de desapego me perguntando de uma forma, assim, se eu sabia, né, ajudá-la e tal, como ela poderia doar pra alguma pessoa, mas tinha que ser alguém que gostasse muito de perfume porque assim como a gente ama, né, tem esse carinho, a gente espera que as pessoas que ganhem também recebam com carinho. Acho que é o mínimo, né, a gente quer ver a pessoa feliz de verdade. Mas aí eu falei pra ela que a única maneira que eu conhecia era os meios de desapego tradicional, né, OLX, enjoei e tal, acho que ela achou muito trabalhoso. Aí ela perguntou se eu aceitava receber e claro que eu ia aceitar, né, gente? Pergunta se uma caca quer banana. E aí, assim, o que eu combinei aqui? É... Alguns que eu achar que não combinam comigo, não é minha vibe, ou de repente eu já tenho, que é o que aconteceu com alguns aqui, eu vou fazer também o sorteio pra vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar dentro das caixinhas que eu já tô preparando com os outros perfumes que a Cássia também mandou. E aí a gente vai fazendo uma rede linda aqui de apoio, onde a gente vai se presenteando. Vou fazer esse esquema, tá? Eu vou colocando nas caixas e aí a gente vai fazendo sorteio aqui pros seguidores, as pessoas que estão comentando, que estão sempre assistindo. Combinado? Então vem nesse vídeo que eu vou te mostrar os meus presentinhos e os presentinhos futuros de vocês também. Vamos lá. Vou começar mostrando o que eu mais gostei, que foi esse aqui da Viennes. Ele tem 60ml, é um outro parfum. Eu não conheço a marca, assim, conheço de nome, mas eu não experimentei os perfumes deles, tá? Só um que eu experimentei deles, que era um inspirado no... Hum, esqueci o nome, mas é um perfume que eu amo e é muito caro. Eu lembro de ter experimentado um contrativo que eu não gostei muito. Não achei que parecia. Esqueci o nome do... É Le Parfum. Alguma coisa é Le Parfum. Que é um perfume muito cheiroso, mas não achei que ficou parecido, não. Agora esse aqui eu achei bem gostoso. Eu achei bonitinho aqui, ó. Não testado em animais. Apresentação linda, gente. Parece perfume mais caro, assim. Não parece essa pegada de perfume artesanal. Eu achei bem feitinha, caixinha super bonitinha, olha. Poxa, adorei a apresentação deles. Um frasco bem legal também, a tampa linda. Não deve ser muito barato. Não pesquisei, mas não deve, porque tá muito, muito bonitão, assim. Muito arrumadão. Esse aqui chama Adele Caramel. Eau de Parfum, inspirado no bombom de Victor & Rolf. Ela botou aqui o nominho, tá? O nomezinho. E eu gostei muito. Inclusive, usei ele hoje. Ele tem mesmo o cheiro do bombom, que é aquele cheiro de flor caramelizada. Nossa, é muito gostoso. Tem um fundinho levemente amadeirado. Bem sutil, que é só pra dar aquela encorpada. E um cheiro muito gostoso de caramelo com flor. Uma delícia, gente. Uma delícia. É bem doce. Quem gosta do Feeling da Rino D, que é um dos meus perfumes também bem queridões, né? Eu acho que tem grande chance de gostar do bombom ou de algum inspirado dele. E vocês estão vendo aí a cor? Ele é forte, não só aqui na cor, mas ele é um perfume que dura bem. Só tem que tomar cuidado com a roupa, tá? Porque esse tipo de cor geralmente pigmenta a roupa clara. Mas ele ficou bastante tempo comigo. Fixou e exalou bem. Adorei. Esse daqui vai ficar comigo. Gostei muito. Eu sei super cheiroso. Magalhães curti, viu? Obrigada. Eu amei ganhar o Billion Woman Love. Eu tenho uma aqui, gente. Então eu tô pensando, porque o meu tá pela metade. Só que eu amo esse perfume. E aí eu tô pensando se eu ponho no desapego, se eu me apego aqui a ele. Não quero ser egoísta, porque eu tenho, né? Mas esse aqui tá... Ai, gente. Ele é muito bom, esse perfume. O Billion Woman Love é inspirado no Pink Sugar, né? Ela até deixou aqui. É da Paris Elysée. E eu achei engraçado, porque o meu líquido tá super rosa. E esse dela tá amarelo. Não sei se o dela é mais novo ou mais antigo do que o meu. Mas é o mesmo cheirinho, né? Aquele cheiro de algodão doce. E ele é um perfume que me traz tanta lembrança boa, porque foi um dos primeiros da minha coleção também. E eu já contei aqui no canal como eu comecei a colecionar. Tem vídeo aqui contando, né? E não foi uma época muito feliz da minha vida. Era uma época meio que eu tava triste. Então, quando eu comecei a ter perfumes, assim, que realmente me marcaram, me faziam ficar feliz, né? Acabou me lembrando uma fase boa em vez de me lembrar de uma fase ruim. E o Pink Sugar, né? Na verdade, o Billion Woman Love era um que eu usava bastante, tá? Usava até pra trabalhar. Recebia bastante elogios. Já recebi crítica também. Porque ele é muito melado, né? Tem um cheiro de pipoca doce. Tem um cheiro de algodão doce. Ai, mas eu adoro ele. Muito bom e fixa muito. Esse perfume é bombástico. Esse aqui eu não sei. Eu tenho que experimentar. Esse que ela me mandou. Porque, como eu falei, a cor tá diferente. Mas o cheiro tá igualzinho. Estou pensando. Se eu desapego pra você, se eu apego pra mim. Porque ele é muito bom. Gente, esse aqui tá muito top. É da Primacial. É o número F163. Ele é inspirado no Hypnoric Poison. Onde é que eu vi que era inspirado no Hypnoric Poison? Em algum lugar. Não sei se foi por causa do cheiro. Ou se eu vi mesmo em algum lugar. Ah, ela botou aqui, ó. Hypnoric Poison. E assim, não é um dos meus perfumes favoritos. Mas eu devo falar pra vocês que tá bem parecido. Só tá um pouco mais esfumaçado do que o próprio Hypnoric Poison. Ele é esfumaçado, mas esse tá mais. Tá bem, bem esfumaçado. Sensação de incenso, né? Mas eu sinto também isso no Hypnoric. Talvez com um pouco mais de baunilha. Aqui pra mim faltou um pouquinho de baunilha pra ficar mais parecido. Mas tá muito forte. Muito gritante. Perfume extremamente marcante. Esse eu vou colocar no desapego. Porque apesar de eu achar o cheiro dele gostoso. Eu com certeza não vou conseguir usar. Ele é muito, muito forte. Então esse daqui vai ficar encalhado. Eu não vou fazer uma maldade dessa com vocês. De encalhar um perfume aqui comigo. Podendo mandar pra alguém que vai usar e ser feliz. Esse daqui é pequeno, eu acho. Tem 30ml. Nossa, pensei que era uns 50. Tem 30ml. Mas é bem bonitinho. Também gostei da apresentação. Tá? Pra quem gosta de Hypnoric Poison. Essa marca eu nunca ouvi falar. É Brasil Nativo. Tem muita coisa que a gente não conhece, né? A graça de trazer novidade eu acho que é isso. Ó, Brasil Nativo. São duas delcolônias de 50ml. Essa daqui é a natureza em fórmulas perfeitas. Tá dizendo que é a tampa de madeira feita artesanalmente. Com aparos de eucalipto reflorestado. Respeitando a biodiversidade da natureza brasileira. Que gracinha, né? E eu vou mostrar pra vocês. A embalagem é bem legal. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A empresa, tá? E esse daqui é a essência de patchouli. Ah, então eu já pensei assim. É, não vai ser meu agado. Porque é um patchoulizão puro, né? Olha a embalagem, gente. Bem assim, artesanal. Achei bem bacana. E ele tem, de fato, tá? O cheiro... Aqui é bambu, né? Que eu falei. Bem legal. Ele tem o cheiro de patchouli. Mas não é ruim, não. Eu pensei que seria ruim, tá? Confesso. Falei, ah, eu não gosto só de patchouli. Mas não é, não. Não é, gente. É gostoso até. É um cheiro meio de erva também. Gente, é um cheiro bem natural. Mas eu achei bom. Agora eu vou fazer um comentário curioso. Eu senti cheiro, sabe do quê? De batata doce. Não sei porquê. Não sei como nem da onde. Mas puxou um cheiro doce aqui que me lembrou batata doce. Mas é gostoso pra caramba. Nossa, eu acho que meu pai amaria um perfume assim. Que meu pai curte esses perfumes com cheiro mais natural. E ele não é alcoólico, assim. Ele já tem cheiro desde a primeira borrifada. Não achei que durou muito, tá? Nem ele, nem o outro da marca. São deocolônias e realmente levinhos. Tá? Eles ficam aí umas três horas, mais ou menos. Mas o cheiro é tão gostoso. Eu acho também que é legal pra ambiente. Mas assim, não vou me apegar. Se alguém mostrar interesse, comenta aqui que eu ponho na caixinha também do desapego. Mas eu achei gostoso, tá? Se eu tivesse menos perfume, talvez eu tivesse me apegado mais. Mas o cheiro é bem gostoso. E esse aqui que eu tinha achado que seria mais gostoso que é o de maçã verde. Na verdade, eu gostei mais do patchouli. Esse aqui, ele não tem aquele cheiro de maçã verde. Ele até tem. Mas eu senti mais um cheiro de desinfetante, assim. Um cheiro de erva, de pinho. Mas não é ruim não, tá? Não foi de uma maneira pejorativa. Foi de uma maneira, assim, mais... Como é que eu vou dizer? Mais ácida. Não tão delicada. O outro tá mais delicado. Cheirinho de perfume, né? De banho. Esse aqui tá mais forte. Engraçado, porque a maçã verde, eu achei que seria mais o cheiro da fruta. Mas tem o cheiro da fruta. Tem bastante cheiro de maçã verde. Mas com essa pegada junto aí de cheiro mais ácido, mais forte. Mas também tá gostoso. Esse é mais leve, tá? Dura menos ainda do que o outro. Esse aqui é quase passou, sumiu. Pelo menos aqui, com a minha experiência. E eu achei bonitinho. Também vai pro desapego. Mas assim... Não é ruim, tá, gente? Não é um cheiro ruim. Não é um cheiro que eu não tenha gostado. Por exemplo, o Hypnoric Poison não é um cheiro que eu gostei. Eu só não gosto do Hypnoric Poison. A culpa não é do perfume, né? É do meu gosto olfativo. Esse é um cheiro que eu gostei, tá? Não é um cheiro que eu tenha achado ruim nem nada. Mas é um cheiro que talvez eu não usaria. Entende? Então vai pro desapego também. Esse aqui eu achei muito interessante, gente. É da Paris Elysée. Dessa linha que tem a flor. Que é a La Petite Fleur, né? Esse é o La Petite Fleur de Provence. Provence. Não sei, né? Do Provence. Eu acho, gente, que ele é descontinuado. Porque eu não lembro dele. Eu lembro de toda linha. E desse eu não lembro. Eu acho que é descontinuado. Não sei. Mas, em toda maneira, eu fui procurar ver a inspiração. Porque a Paris Elysée faz perfume contra tipo. Perfume inspirado. Ela até tem umas linhas originais. Mas essa linha é inspirada. E eu achei que a referência dele é o Chloé. Só que ele tem nada a ver com o Chloé. Aí eu fui ler os comentários lá no Fragrante. Que aí descobri que ele é inspirado no Chloé de 1975. E não no Chloé DP que a gente tem hoje. Então, é por isso que ele é vintage, tá? É um perfume vintage. Que tem essa pegada dos perfumes tipo Topaz. Toque de amor. Esses perfumes mais antigos, assim. Da década de 80, 90, né? Ele é um perfume cheiroso. Mas um perfume bem vintage. Bem forte também. Perfume que basta uma, duas bofifadas. Porque já parece bastante. Não é um gosto tão... Não é pra pessoas que tem um gosto complicado, tá? É um perfume um pouco difícil de agradar por ser bastante vintage. Um perfume bastante senhorio. Mas é um perfume cheiroso. Um perfume que fixa bastante. Também não é meu estilo porque eu não sou muito dos vintages. Eu até tenho me aberto um pouco mais. Mas não sou dos vintages, né? Então também vou colocar na caixinha de vocês. Gente, isso aqui é muito bom. É o Love You da Avon. É novidade. Só que eu já tenho. Então também vou colocar lá pra vocês. Eu até pensei em fazer um backup. Mas eu acho meio injustiça. Eu ficar segurando perfume, né? Deixa as pessoas ficarem cheirosas. Gente, eu gosto do Love You, tá? Eu só acho que ele tem um fundo um pouquinho plastificado. Que dá uma sensação abonecada. Como disse o esposo da Stefania, né? Uma seguidora aqui do canal. É cheiro de bexiga. Ele tem um cheiro assim abonecado. Mas eu acho ele bem gostoso. Ele é um perfume que tem champanhe e morango. É um perfume... Teve uma outra seguidora que falou uma coisa engraçada. É um perfume que parece um encontro romântico, né? Porque tem champanhe, flores, rosas, frutas vermelhas. Eu acho ele bem gostoso. Tem esse fundo plastificado, mas não acho que estraga a fragrância. Gostei mais do Love You A Touch. Eu teria ficado com ele se fosse o A Touch, né? Eu teria feito aqui até um backup. Mas como o Love You não foi assim, pra mim, esse must have, eu não vou fazer backup. Mas é muito gostoso. Fácil de usar também, diurno. Perfume fácil de agradar. Eu acho que quem não tem, quando conhecer, vai gostar. Talvez não ache também como eu, assim, que é imprescindível. Né? Mas que é um perfume bem gostoso, bem feito e bem bonito também. Dá a vó. Esse aqui é da Paris Riviera. Eu até já vi essa marca. Ela é como se fosse uma La Rive, uma Paris LZ. Tá? Essas marcas importadas que fazem inspirados. Esse daqui tem 30ml. Se eu não me engano, eu vi essa marca na Vida Perfumada, uma perfumaria grande aqui do Rio, e eu acho que eles não são caros, não. Mas eu nunca tinha experimentado. Achei bonitinho, bem pequenininho, olha, fininho. Bem fácil de levar na bolsa. Isso é ótimo. E esse aqui eu não identifiquei em quem que ele é inspirado. Mas olhando assim, eu pensei no Jador, né? Por conta do frasco da... E o cheiro também. Não é tão fiel, não. Mas a pegada é a do Jador, tá? Daquele floral frutado, né? É, gente, eu acredito que seja o Jador. Não é idêntico, mas é gostoso. E como ele é pequenininho, é super gostosinho de levar na bolsa, é super prático, eu achei tão cheiroso. Eu vou ficar pra mim, tá? Eu achei muito gostoso. Eu amo essas pegadas, assim, de perfumes frescos, leves, por conta também dessa embalagem pequena. É fácil levar pro trabalho. Então eu vou me permitir. Já roubei quantos? Um, dois... Ah, trêsinhos, gente. Trêsinhos. Esse aqui eu tenho, mas mesmo se eu não tivesse, eu ia colocar no desapego, porque ele é inspirado do Libre. Eu não me dou com o Libre. É enxaqueca na certa, gente. Vai aqui o Libre, ó. Ele já pega direto aqui, ó. E me dá a enxaqueca. Esse é da La Rive. Eu achei muito fiel. Achei que ele segura bem. Mas as pessoas costumam reclamar um pouco desse perfume. Me surpreendeu, sabe? Tá novíssimo, olha. A Magali nem usou. Acho que ela também não gostou. Do Libre. Ele é o Destiné da La Rive, tá? E eu achei ele super, super parecido, gente. Eu já experimentei o Libre na Riachuelo. E assim, eu achei idêntico com o da La Rive. Pra mim, não mudou nada. Mas eu já vi gente dizendo que não achou nada a ver. Vi gente dizendo que não fixa nada. Enfim, vai de percepção. Pra mim, ele fixa muito. E é muito fiel, muito parecido. Então, é bom experimentar, porque as pessoas têm reclamado bastante. Mas eu, Suzane, curti. Tá bom? E vou colocar no desapego pra vocês, porque não é um perfume que, né, seja a minha vibe e tal. E eu até tenho aqui também um outro que eu ganhei. Então, vou ficar com outro pra gerar conteúdo pra vocês. Mas esse daqui eu vou botar no desapego. Com certeza eu vou ficar pra mim, porque eu tenho certeza que ela mandou pensando em mim. Que foi o creme hidratante pra mãos. Gente, eu sou doida em creme pra mãos. Falei que eu mostrei pra vocês, até hoje não mostrei. Tem uma caixa com vários, porque eu adoro. E como professora, gente, eu uso muito. Esse aqui é o do Biografia Tradicional, da Natura, tá? E eu achei ele tão bonito. Nossa, achei lindo aqui. Uma letra dourada, olha isso. Sabia que eu também tenho essas coisas? Se a embalagem for bonita, assim, também me seduz. E ele tem o cheirinho do perfume mesmo, do Biografia Tradicional. Que é um cheirinho verdinho, um cheirinho limpo, né? Frutado. Aconchegante. Nossa, super macio. Hidratação mara. E eu tô precisando fazer a unha. Toda vez que eu vim gravar, eu vejo que estou com a unha sem fazer. E eu achei muito gostoso. Muito maciozinho. Tá bem aprovado. Adorei. Tá dizendo aqui... Não, só dizendo como é que usa. Adorei. Mesmo o cheiro do perfume. Então, também vai ficar pra mim que eu sei que ela mandou porque sabe que eu gosto. E tem esses dois cubas. Esses cubas dessa marca aqui, que é aquele cuba antigo, que não é o... É o nacional, né? Não é o importado. Esse é o cuba nacional, tá? Também vem assim no formatinho de charuto. Esse aqui é o... Love Forever. Ela falou que é inspirado no Lady Million. Não experimentei. Vou experimentar com vocês, ó. Love Forever. Tá cheinho também, novinho. E ele parece mesmo um charutinho, né? Peraí, seria isso aqui assim. Parece um charutinho mesmo, igualzinho. Vamos ver se parece Lady Million. Olha. Nossa, cheio de cheiroso. Cheiroso? Ah, pois é. Aí, vem a... Ele me engana. É por isso que eu não gosto dessa marca cuba nacional. Porque ele tem cheiro de charuto mesmo, gente. Tem o cheiro de cigarro. Ele vem gostoso, tipo, abre gostoso. Mas aí, no fundo, tem um rancinho de perfume amadeirado, antigo. De perfume, tipo, amadeira do charuto, sabe? Eu acho que é um DNA. Olha, ele não é ruim. É gostoso. Mas eu não compraria, sabe? Não compraria. Eu acho que, assim, não são tão baratinhos assim. Pelo menos aqui no Rio não é tão baratinho. Eu preferia um Paris Riviera. Achei mais gostoso esse aqui. Do que esses que tem sempre esse fundo. Então, esses cubas nacionais, eu não curto por conta disso. Tá? Mas eu sei que muita gente gosta, muita gente é fã. Pede até pra eu falar deles. Mas eu realmente não me dou, tá? Na minha pele não fica legal. Mas o cheiro não é ruim. E não me lembrou o Lady Million, tá? Lady Million me incomoda um pouco. Esse é mais cheiroso. Não me lembrou o Lady Million, não. Assim, na pegada, né? Que eu critiquei e falei esse é mais cheiroso que o Lady Million. Pra vocês entenderem. Eu achei a saída dele, assim, não lembrou o Lady Million. Achei bem gostoso. Mais do que eu acho o Lady Million. Mas depois vem aquele rancinho que eu não curto. E esse daqui é o... Ih, tem um rótulo na frente. Como é que eu vou ver o nome? Beauty Lady. Será inspirado em quem? Beauty Lady. Ih, não tá dizendo. Deixa eu ver se eu descubro na pele. Se for fiel, né? Também gostoso. É bem docinho esse. Parece... Parece Prada Candy. Mas não é. Porque eu já tive um Prada Candy da Cuba e não era esse. Gente, é o Angel. Eu acho que é o Angel. Ai, tava tão gostoso no começo. Tava ficando com aquele patchouli do Angel. Se não for o Angel, é alguma coisa com muito patchouli. Tá? Também vocês sabem que o Angel, eu não sou fã. Vai pro desapego. Agora, esse não tá vindo. Aquele ranço de... Que tem no outro de cheiro de cigarro. Não tá vindo. Tá gostoso. Só que tá com muito patchouli. Eu não acho o Angel ruim, né? Acho que eu já falei isso pra vocês. Eu acho ele enjoado. Mas não é um perfume ruim. Gente, eu tô achando gostoso. Mas eu acho que é o Angel. Mas ele tá diferenciado. Mas... Tá gostoso. Tá? Os dois, na verdade, estão gostosos. Só que esse tem um negocinho rançoso. Esse não tem. Esse tá bom. Esse tá super gostoso. Só que eu acho que por conta desse patchouli, ele é o Angel. Também não me daria. Mas ele tá cheiroso. Gente, então foi isso. Mostrei tudo aqui pra vocês. Pode comentar nesse vídeo. Vai, tá? Liberado. Comenta aí, eu quero. Eu vou sujeitar pra alguém desse vídeo. E vou montar junto com a caixinha. Não vai ser tudo isso não de uma vez, tá, gente? Eu vou montar junto com os produtos da outra caixinha. Quero ver se eu consigo fazer aí uns 4 a 5 kits. E as ganhadoras ficam responsáveis pelo frete, combinado? Porque senão vocês me quebram. Então, pra gente poder fazer uma corrente do bem legal, porque é trabalhoso, gente. É cansativo, tá? Eu não conseguiria arcar com os custos também, porque tem frete pra vários lugares. Se sair pro sul, é 50 contas. O frete é complicado. Mas, enfim, pra gente poder ficar nessa harmonia boa, né? De todo mundo sair bem. Às vezes você paga o seu frete, que super compensa uma caixinha bacana que você vai receber. Uma caixinha bem carinhosa. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa bastante like. A gente vai se falando. Vai ter vídeo aqui amanhã de novo. Então, já se inscreve nesse canal. Se você não for inscrito, tá chegando agora. Tá bom? Um beijo bem grande e especial. Magali, meu amor, obrigada pelo carinho, tá bom? Por ter lembrado de mim. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz também, sabendo que quem ganhar, que também é um amante de perfume, também é uma apaixonada por perfume, assim como a gente, tá? Um beijo grande e especial pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.